Cultura em companhia de volta. E posso dizer uma coisa? Estou muito mais feliz agora de ver que o primeiro evento de O Retorno das duas minhas amiguinhas, tudo de bom, rolou. Foi um retorno maravilhoso. Uma mulherada hoje aqui no V12, né Lu? Uma mulherada muito especial, muito bacana e eu queria parabenizar todas essas mulheres que vieram hoje aqui, que saíram de casa, que tiveram tempo, tomaram tempo só para si mesmas e vieram aqui, se encontraram, se divertiram, assistiram a palestra, estão indo para casa com algo a mais, né? E a gente está muito feliz. E a gente se sente renovada, porque sempre são coisas que a gente precisa continuar ouvindo ao longo da vida, né Sandra? A gente estava conversando agora até com o Dr. Davi, que ele falou, dentre várias coisas que ele trouxe para a gente nessa palestra de uma hora e meia, ele falou das cinco coisas básicas que a gente tem que se preocupar na nossa vida para a gente conseguir ser feliz, né? E uma delas é comer bem, tomar água. Eu falei, não, comer bem, às vezes a gente já deixa de lado, a gente na correria, né? Então, assim, coisas que você já sabe, mas que às vezes na correria você deixa de fazer. Então, ouvir isso de novo de uma forma agradável e tranquila e lúdica e com dinâmicas faz a gente até repensar, né? Se amanhã eu não consigo já dar uma alinhada em algumas coisas na nossa rotina. Mas a palestra dele é muito divertida, ele é super brincalhão, né? O pessoal adorou. Tudo que ele falou é de uma forma muito simples, muito clara, né? Mas assim, vamos ver se a gente consegue levar, fazer tudo aquilo que ele falou. Será que a gente consegue? É o básico, é o simples, mas a gente sabe de tudo isso, mas a gente faz, né? E a gente sabe que é isso que vai nos tornar felizes? A gente está buscando felicidade muito fora disso tudo, que é o básico, que é o simples, mas é o que é o verdadeiro? Olha, foi profundo isso da Lui. Foi profundo, hein, Lui? Já vi que mexeu com a turma. E quem não pôde vir a essa palestra, a esse primeiro encontro, não se preocupe, porque Cultura em Companhia já está programando o próximo. É, a gente já está programando para novembro ter um próximo evento. Não vai ser só para mulheres, nós queremos fazer um evento para casais, nos moldes que algumas pessoas já nos conhecem, nós queremos fazer um café-conserto com um jantar e um espetáculo, e para os casais virem se divertir em grupo, convidem os amigos e façam uma mesa, e venham curtir uma boa música, um bom espetáculo com uma boa gastronomia. Esse é o nosso próximo evento, que deve acontecer mais para o final de novembro. Vamos divulgar. Então vocês podem ficar com as antenas ligadas, porque nós estaremos mais uma vez apoiando, até porque nós precisamos de eventos como esse na cidade, eventos que reúnem um público bacana, com uma gastronomia fantástica, com uma proposta muito legal, e outra, né, gente? As coisas que a gente faz e tenta refazer na nossa cidade, a cidade tem que absorver. E a gente quer agradecer muito o apoio dos nossos patrocinadores, né, que estiveram conosco nesse evento, a RIT Eventos, que fez o evento conosco, né, e total apoio às meninas, todo o trabalho, e mais uma vez, né, Genville está de parabéns por ter essas mulheres que vieram prestigiar um evento como esse. Nós ficamos também muito felizes de ver mulheres de todas as idades, e isso foi muito legal. Muito bacana, né, então é esse que é um evento que reúne mulheres de 30 até 70 anos, e todas se divertindo da mesma forma, curtindo e aprendendo e absorvendo. Então é muito prazeroso fazer isso, é muito gostoso. Legal. E a exposição também, né, a exposição de fotos com o Brasília, o Vili, que é um fotógrafo de Curitiba, e que fotografou mulheres de todos os tipos, né, mulheres como nós e mulheres que estão por aí, e a gente representou aqui cada uma delas, né, nessas fotos, a exposição também foi muito bonita, né? E muito bem comentada. Então é isso, gente, aguardem, porque o próximo evento nós também avisaremos vocês. E eu particularmente quero agradecer muito a participação também nesse programa da Pimenta Rosa, que está com uma coleção primavera-verão maravilhosa, e casaquinhos como esse, por exemplo, que são classe quérrimos, você usa a vida toda, não caem, não saem de moda, e eu quero mandar um beijo muito especial pra Heloísa e pra Michele, que sempre me atende com o maior carinho do mundo. Então, um beijo pra vocês duas, e aproveitamos convidar todas as mulheres também pra conhecer a coleção. A Pimenta Rosa, você já sabe, fica naquela loja azul, linda, da Rua Marcos Colim. Pois é, Cultura em Companhia hoje trouxe uma surpresa muito legal, uma pessoa agitada, super animada, uma pessoa altíssima astral. E eu vou fazer a seguinte pergunta, quem é você? Eu sou Davi Vidigal, conhecido também como Dr. Fib, faço um trabalho de motivação, qualidade de vida, despertar inteligência emocional nas pessoas. E olha, bem legal, porque esse primeiro evento do retorno da Cultura em Companhia, as meninas foram muito felizes. Quando eu digo meninas, é a Sandra e a Ludmille. Quando você falou tanto de felicidade na sua palestra hoje, tá aí duas pessoas que realmente fazem a diferença na nossa cidade, que são felizes e que estão proporcionando pras nossas mulheres, no caso hoje, essa tal felicidade. Ela é feita de momentos? É fragmentada? Como é que você colocaria essa palavrinha felicidade pro nosso telespectador? Bom, aquilo que eu falo na palestra, né, que você mencionou. Tudo na vida é ação e reação, é dar e receber. Então, a Sandra e a Ludmille, por serem felizes, conseguiram trazer felicidade pra vocês. A felicidade, na verdade, são momentos que nós vamos coletando, vamos colecionando, né? A gente não consegue ser feliz 24 horas por dia, não tem como. É normal a gente ter um humor, que nós chamamos de humor sigmoide. Como se fosse uma cobrinha. Mais alegre, menos alegre, mais alegre, menos alegre. Mas é importante a gente policiar o nosso humor, pra que a gente possa, na verdade, tá passando essa questão positiva. Aquilo que eu disse, pensamento positivo atrai coisas positivas, e negativo atrai coisas negativas. E é lógico, felicidade atrai felicidade. Como eu disse anteriormente, né, todo mundo foge de pessoas negativas. Você que tá nos assistindo deve conhecer aquela pessoa extremamente negativa, rabugenta, que só tá reclamando, que quando você vê numa esquina, você já atravessa por outro lado. Isso é normal de acontecer, porque as pessoas fogem de pessoas negativas. Então, o negócio é sorrir, porque só assim você vai atrair as pessoas ao seu redor. E se você quiser saber mais, tem o livro, que hoje está sendo autografado, mas que você pode encontrar também na Livraria Midas, que é um dos parceiros aqui do nosso evento. Então, muitas felicidades pra você. Olha, eu digo, eu agradeço, digo mesmo, e faço uma perguntinha a quem tá nos assistindo agora. O que você fez de bom pela sua vida hoje? Nessa última semana? Nesse último mês? Nesse último ano? Se tem pouca coisa escrita, comece a pensar, porque a felicidade é algo intransferível. Comece você hoje a transformar a sua vida e a buscar a sua felicidade, que é o nosso único compromisso com a vida. Portanto, viva você! Cultura em companhia 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 Cultura em companhia